Música Quando eu vim pra cá, pra aqui, não tinha esses prédios. Acho que a cidade, além de ter muita beleza, ela tem muitas oportunidades. Quem me dera que eu tivesse 15 anos, eu faria muita coisa. A gente tem 3 anos que eu estou na oficina de vídeo. Toda a vida trabalhei muito, mas a gente não sabia aproveitar, né? Nosso objetivo é passar pras pessoas o nosso ponto de vista sobre o lugar onde a gente mora. Nós pegamos fatos, passamos despercebidos, vamos passar pra vídeo. Eu não perdia tempo, não. Trabalhava em roupa, trabalhava de faxineira, saía de uma casa e entrava na outra. Eu moro no bairro do Seio, no aglomerado do Seio. Só nunca morei na serra, mas os freguês mais fortes, todos eram na serra. Como todo lugar, lá também tem a violência, porém lá eles divulgam mais. São os positivos, são as oficinas, os eventos. Minhas irmãs sempre votaram, meu marido também era eleitor, né? A maioria dos belezantinos sempre corre atrás dos objetivos. Isso aí, por exemplo, um dia vai dar pra me cumprir os meus gostos. Eu imagino que, em 15 anos, tudo vai estar bem mais fácil, bem mais fácil do que tá agora. No sentido do trabalho, do estudo. Mineiro é meio avançado, meio corajoso, não tem muita preguiça, né? Eu acho. Mineiro é.